Ouvir um fado sem nome Ouvir um fado em uma voz intrincida Não sei porquê herdou o fado da minha vida Não sei porquê recortou-me o fado da minha vida Não sei porquê recortou-me o fado da minha vida Eu vi minha mãe rezando aos pés da Vixemaria Era uma santa escutando o que outra santa dizia Era uma santa escutando o que outra santa dizia Cabelo branco é saudade Da mocidade perdida Cabelo branco é saudade Da mocidade perdida Às vezes não é de idade São os desgostos da vida E às vezes não é de idade Cabelo branco é saudade São os desgostos da vida Eu nasci em São Vicente À luz de duas candeias Eu nasci em São Vicente À luz de duas candeias Minha mãe cantava fado Eu trago fado Eu trago fado nas faias Minha mãe cantava fado Eu trago fado nas faias Minha mãe 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 Minha mãe